Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo acerca de Paulo As invenções de Paulo que se tornaram verdades absolutas Como eu fiz um vídeo anterior também, referente a Paulo Algumas pessoas indagaram, questionaram Não, mas quem defende Paulo vai ficar doido Veja bem gente, estão defendendo um personagem que nem conheceram, nem viram Mas tudo bem, está na Bíblia, vocês acreditam na Bíblia? Não há problema algum agora Eu coloquei os textos lá, algumas pessoas tentaram Não professor, Paulo circuncidou Timóteo Porque Paulo era um homem imaturo, pelo amor de Deus gente Então quer dizer que o que ele escreveu foi por questão de maturidade E você está dando crédito então Bom gente, eu usei os textos, o qual ele fala acerca da circuncisão lá em Gálatas Com referência ao ato de circuncidar Ele não protege a lei Então, e outra questão também As pessoas, não, mas não foi proibida a circuncisão Não foi questionada a circuncisão Não é que não foi questionada Tanto a partir do momento Olha só, como eu estou colocando tudo A partir do momento que os apóstolos Justamente houve uma discussão acerca da circuncisão Se você for ato dos apóstolos, você vai ver Quando Paulo chega novamente a Jerusalém Que se me fala a memória de Antioquia E vem pra Jerusalém é justamente pra questionar os costumes judaicos Tanto que atos dos apóstolos dizem que houve um grande debate Conselhante a esse assunto Então Paulo estava acompanhado de outros grandes conhecedores Dos apóstolos E quando chega até os apóstolos, os apóstolos vão indagar E Tiago toma a palavra Tiago toma a palavra Bom, vamos falar pro povo se abster disso, disso e daquilo E uma das coisas é a carne sacrificada a ídolos A questão lá do sangue, etc e tal E o que que Paulo faz na igreja de Corinto? Os senhores se lembram disso? E o contexto lá está falando o que? Carne sacrificada a ídolos O que que Paulo diz? Mas comer de tudo que se vende no açougue Sem perguntar nada pra ninguém Mas se o pagão, né Me convidar pra ir na casa dele comer Não pergunte se aquela carne foi sacrificada ou não ao ídolo Mas se alguém daquela mesa, né Dentre aquelas pessoas, vem pra lá Ó, isso daí foi sacrificado ao ídolo Ó, você não coma Não porque o ídolo é alguma coisa Você não coma por causa da consciência daquele que lhe é divertiu O que Paulo está dizendo? Contrariando os ensinos que Tiago e os apóstolos colocaram Tá certo Paulo está certo, senhores Defendo o Paulo de vocês e deixo Jesus de lado de vocês Bom, gente, então eu venho aqui fazer Mais um videozinho, um concernente é O que Paulo criou, o que Paulo inventou e se tornou verdade absoluta Eu vou dar alguns exemplos que o esboço que eu vou estar lendo aqui Pertence a um material chamado Os Erros Teológicos de Paulo Pô, Paulo cometeu erro Adquira o produto, você vai saber Aí tem gente, pô, o cara está vendendo produto Qual o problema, meu amigo? Estou vendendo produto porque é minha profissão, é meu trabalho Se não está contente, não assista o vídeo, não fale nada Vai caçar o que fazer Vai fazer o seu trabalho que é melhor, tá Bom, senhores Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2 Diz assim, olha só E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles E por três sábados disputou com eles sobre as escrituras Sobre as escrituras E a escritura aqui, para Paulo, é Antigo Testamento E ele está em uma sinagoga E ele está debatendo com quem? Com os judeus Debatendo que escritura com os judeus tinha Novo Testamento? Não Olha só o que Paulo ensina agora Uma invenção de Paulo e se tornou verdade absoluta Para muitos dos dias de hoje, tá Olha o que ele ensina Bom, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo Ou que o Messias O Messias da Escritura, lá do Antigo Testamento Convinha que o Cristo, o Messias Padecesse e ressuscitasse dentre os mortos E este Jesus, que vos anunciou, dizia ele É o Cristo Agora vem a pergunta Onde está o registro que Jesus fala sobre sua ressurreição Conforme as Escrituras Conforme o Antigo Testamento Onde está o registro no Antigo Testamento? Vamos lá Onde está no Antigo Testamento que fala da ressurreição de um Messias? Vocês encontram? Não, professor, Isaías 53 Eu não estou falando padecer nem sofrer Isaías 53, eu tenho um DVD Eu estou cansado também de fazer vídeos Sendo que eu tenho um monte de vídeos no YouTube Que já tem a resposta E tem um DVD Então, em vez de você estar colando o versículo Qual você não explica Porque isso agora vira um fenômeno As pessoas pegam o versículo e não explicam Só postam o versículo e não resolve nada Explica o versículo, tá? Você quer saber mais detalhes sobre isso? Tem lá DVD sobre Isaías 53 Deus, 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 Deus e Paulo Tem tudo no meu site Aí vem a pergunta Paulo diz que as escrituras Expondo e demonstrando Que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos Padecesse e ressuscitasse dentre os mortos Aí vem a pergunta Onde está o registro no Antigo Testamento Que fala da ressurreição de um Messias? Vocês podem me dar referência agora? Eu quero uma comprovação no Antigo Testamento Que trata da ressurreição do Messias Me dê a prova aí agora, senhor Se os senhores não me derem a prova No Antigo Testamento Ressurreição do Messias Onde está escrito Que o Messias deveria ressuscitar É isso que eu quero Porque se vocês não me derem a prova Então Paulo inventou isso E muita gente vem tendo esse versículo como o quê? Verdade absoluta Vou continuar Olha, isso aqui são várias passagens Estou falando do Antigo Testamento Aquela prova Vamos falar então de Atos capítulo 26 Diz assim, olha Mas alcançando o socorro de Deus Permaneça até o dia de hoje Dando testemunho Tanto a pequenos como a grande Nada dizendo Senão o que os profetas No plural E Moisés Disseram haver de acontecer Isto é O que eles ensinaram Moisés e os profetas Isto é Que o Cristo O Messias Devia padecer E sendo Presta atenção O primeiro Primeiro Da ressurreição Dos mortos Devia anunciar a luz A este povo E aos gentios Agora eu pergunto Onde está escrito No Pentateuco Que é considerado Escrito os demões E hoje vocês tem como verdade absoluta Se eles criticaram o primeiro vídeo Então agora vai o segundo Me dê as respostas aí Eu vou passar Vocês estão vendo que tem aqui Vários conteúdos Mas é só O vídeo ficar curto Mas tem muito mais Vamos para a carta de Corinto Agora Primeira Corinto capítulo 10 Versículo 4 Paulo diz assim Olha só E beberam da mesma fonte espiritual Agora começa A questão é espiritual Os crentes gostam disso Porque beberam uma pedra espiritual Que o seguia E a pedra era Cristo Aí coloca aquele fenômeno Lá do Antigo Testamento Eu coloco assim Onde está o registro Por Moisés Que essa pedra no deserto Era o Messias Onde está o relato De Jesus se comparando A essa pedra Primeiro Jesus se comparou a essa pedra Lá do deserto Lá com Moisés Se comparou Não, não é? Agora Primeiro Jesus não fez Essa comparação Essa tipologia Segundo Moisés acreditava Que aquela pedra Era o Messias Está escrito isso? Não, professor Também não Então Paulo inventou Inventou E você tem isso Como verdade absoluta Não é isso? É, está vendo aí? Uma invenção Que gerou uma verdade absoluta E tem um monte de gente por aí Uma outra comprovação Que eu quero que vocês me dêem a resposta Vamos pegar mais uma aqui Tem muito conteúdo Mas eu apenas só selecionei Livro de Efésios Olha o que Paulo escreve Por isso diz Quando ele subiu as alturas Levou cativo o cativeiro E concedeu donos aos homens Olha que interessante isso Versículo 9 Ora, o que quer dizer Subiu-se não Que também havia descido Até as regiões inferiores da terra Paulo faz referência Do Salmo 68, 18 Entretanto A forma atestada por Paulo Não corresponde A forma que é Pois Paulo diz Olha só Foi concedido donos aos homens É o que ele disse Enquanto o Salmo diz que Recebeste homens por dádiva Peraí Concede donos aos homens Ou recebe? Recebe Não é dar Agora é receber Ou recebe homens por dádiva Subisse as alturas Levasse o cativo o cativeiro Recebeste homens por dádiva Até mesmo rebeldes para que o Senhor E os homens por dádiva E os homens também Paulo interpretou errado Colossenses capítulo 1 versículo 20 E que havendo feito a paz Pelo sangue da sua cruz Por meio dele Reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas Que era sobre a terra Que era nos céus E que ele acerte isso Aí vem a pergunta agora Reconciliou quem? Quando? Na morte de Jesus Estava tendo algum problema no céu? Estava tendo algum problema no céu? Na morte de Jesus? E como Paulo viu Se ele ainda não era discípulo? Olha o que Paulo escreveu E havendo feito a paz Pelo sangue da sua cruz Jesus fez a paz Pelo sangue da sua cruz Paulo estava falando A crucificação de Jesus Por meio desse Por meio do sacrifício Por meio de Jesus Reconciliasse consigo mesmo Consigo mesmo Todas as coisas Que era sobre a terra Que era no céu Ué, o que ele reconciliou do céu? Invenção de Paulo Por nosso verdade absoluta Capítulo 2 versículo 6 E despojando os principados As potestades Publicamente os expôs A desprezo Triunfando deles Na cruz Aí vem a pergunta Despojando os principados E as potestades Se principados seriam Que eram pessoas físicas Deve ser Não pode ser seres espirituais Tem que ser físico aqui, né? Porque vai fazer a pergunta Onde está esse registro No evangelho de Jesus De forma pública Ter exposto tudo isso? Está escrito isso nos evangelhos? Bom, vou continuar Como Paulo chegou a essa conclusão Se todos os apóstolos não chegaram? Só ele chegou Mas ninguém chegou Só ele Ele é o bambambã, né? É melhor a borracha do pacote Com muitos vem defendendo Então defenda Esse, né? Aí, ó Ai, professor O senhor chamou ele de hipócrita Você não passa De um outro hipócrita também, tá? Está achando ruim Que eu estou chamando alguém de hipócrita? Boa, porque meu Fala o que eu quero Outra, gente Ai, mas eu tenho que orar Não, eu não preciso nada Eu não sigo Bíblia, gente Com um manual de regra Para a minha vida, não A Bíblia tem um instrumento Do meu trabalho, tá? Ai, meu senhor É ateu Também não sou ateu Sou crente No meu Deus Não entenda Mas como é que é o teu Deus? Isso não lhe devo satisfação Meu Deus Está na minha concepção Que não está em nenhum livro religioso Tá bom? Só para já explicar Todo mundo pergunta isso para mim Quem são esses personagens Se não há nenhum registro? Bom, gente Eu acho que é só isso aqui Eu tinha mais alguma coisa Não, é só isso mesmo Então está aí As invenções de Paulo Que se tornaram verdade absoluta Ele inventou tanta coisa Acabou tornando-se verdade absoluta Agora, tinha um tempinho, senhores Peguem esse vídeo E me contem toda a resposta Com fundamento Agora, outra coisa Vocês estão comentando No meu Facebook, etc e tal Se o seu comentário Não for referente Ao tema do vídeo Vai ser excluído Só isso, tá bom? Porque eu não estou lá Para dar a satisfação Do que eu creio Disse daquilo E também Se você não tem O que argumentar Conselhante ao conteúdo, senhores Então, nem comente Veja apenas o vídeo Se morda por dentro Fique com dor de cotovelo E vai chorar no teu cantinho Que é melhor, tá certo? E tem mais Como eu vendo os meus produtos Quem quiser adquirir esses bolsos Que contém 11 páginas Compre no DVD Que é melhor Mas se você quiser esses bolsos Se não tiver lá no meu site Eu vou deixar disponível, tá? Onde que é meu site? www.meu site, lógico Meu trabalho está aí Para quem gosta Para quem quer Ter conhecimento E não viver Essas papagaiadas aí Então Paulo Um homem que inventou E olha E foi um grande homem Que muitas coisas Que ele inventou Tornou-se verdade Absoluta até hoje E tem gente Que vive Em cima disso É simples Eu vou começar A inventar um monte de coisa E vou ter E vou colocar Como verdade absoluta E vocês vão acreditar Porque o povo Não gosta de conhecimento O povo não Alguns, né? Os religiosos Em extremos Não gostam do conhecimento Gostam de tudo fácil Então, gente Pare para estudar São vídeos que eu estou fazendo Você parar para pensar Mas o senhor está Tirando o crédito Da Bíblia Sagrada Mas desde quando Ela foi sagrada, hein? Só na tua cabecinha mesmo Viu? Que ela é sagrada, né? Ah, ela é sagrada Porque está escrito na capa É verdade É verdade, tá? Bíblia Sagrada É a capa Mal conteúdo Um abraço a todos vocês Até a próxima tinta Tchau